Chamar uma ovelha negra Coisa em vez de ser Rasguei o manto do mito E pedi mais infinito Na urgência de viver Rasguei o manto do mito E pedi mais infinito Na urgência de viver Caminhei, caminhei vales e rios Passei fomes, passei frios Bebi água dos meus olhos Comi raízes de dor Doeu-me o corpo de amor Em leites feitos escolhos Comi raízes de dor Doeu-me o corpo de amor Em leites feitos escolhos Cansei as mãos e os braços Em negativos abraços De que a alma está ausente Do sangue das minhas banhas Ofrecitaças bem cheias Há sede de toda a gente Do sangue das minhas banhas Ofrecitaças bem cheias Há sede de toda a gente Arranquei, arranquei com os meus dedos Migalhas de grão segredos Da terra escassa de pão Mas foi por mim que viveu A alma que Deus me deu Num corpo feito razão Mas foi por mim que viveu A alma que Deus me deu Num corpo feito razão A alma que Deus me deu